O que passo a narrar agora são as transcrições de alguns manuscritos de Lampião, algumas cartas de advertência e de cobrança, vamos a elas. Carta de advertência dirigida a Pedro Augusto, Ceará, 1924 Major Pedro Augusto, boas saudações, hoje mesmo estive com um rapaz seu, após veja como o homem fez, este disse que vinha para me auxiliar, após ainda outro dia conversei com o filho do delegado e dei todas as minhas opiniões, que não tenho má vontade para este estado como tenho provado, não acho direito é vocês estarem armados e juntando gente, isto não está direito, preciso dar passagem deste lugar e não quero alarme no Ceará, bem, quero ser amigo dos senhores e nada mais, não sou moleque para andar com histórias erradas, Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. Carta de cobrança dirigida a Antônio Mando, 1926 Ilustríssimo senhor Antônio Mando, estimo suas saudações com todos, o fim desta para lhe pedir dois contos de réis, espero isto sem falta, agora alarme e não mande que depois vai se sair muito mal, resposta pelo mesmo portador, sem mais, não falte, olhe, olhe, capitão Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. Carta de cobrança dirigida a João da Costa Pinto Dantas, Aracaju, Sergipe, sem data. Ilustríssimo senhor, suas saudações com todos, lhe faço esta somente para lhe pedir três contos de réis, após sei que o senhor não ignora o pedir e só peço a quem tem, por este motivo espero sem falta a resposta entregue a seu vaqueiro, agora faça pouco e alarme a polícia, resposta com toda urgência, eu, capitão Virgulino Ferreira, Lampião.